E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é um videozinho informativo a respeito do Minecraft Pocket Edition, tá galera? Hoje é dia 9 de fevereiro e foi lançada a build 6 do Minecraft Pocket Edition, né? A gente não esperava que tivesse essa build 6, mas teve, teve algumas correções de bugs aí bem importantes e uns ajustes interessantes aqui, como vocês podem ver aqui, eu potei pra traduzir, a mudança de criativo pro survival não vai limpar mais o inventário, isso daí pra mim já é perfeito. Então, o resto das coisas assim vocês podem ver aqui nesse site aqui, que eu vou deixar o link aí na descrição, é o pocketbeta.minecraft.net, aqui aparece todas as informações a respeito das builds, né? Eu acredito galera, pelo que tá escrito aqui, que é, ó, tá aqui ó, build 6, é, já está com uma versão 100% correta, tá? E eu acho que, é, em breve teremos aí o Minecraft Pocket Edition na versão completa oficial, tá bom? Pelo que eu andei vendo aqui nesse outro site aqui, o site de bugs, eu acho que essa aqui é a data de lançamento do Minecraft Pocket Edition, galera. Pois é, porque tá aqui, tem as betas, tem as datas de start date, né? E release date. Eu acredito que, por volta desse dia aqui, ó, 14 de fevereiro, eles vão começar aí a finalizar tudo aí e enviar. O que que vocês acham? É apenas uma especulação, não é nada correto, nada certo, porque não tem aqui a data de release date, que seria a data de lançamento, então não tem release date. Até porque não foi lançada ainda, eles precisam verificar se ainda existem algumas correções a fazer, mas, é, pelo que eu vejo aqui, a partir do dia 14, já estará tudo certinho pra lançar de vez a 0.14.0. E, inclusive, pro Minecraft Windows 10 Edition também, que é o que eu tô mais esperando aí há um tempão, que ainda tá lá na 0.13.2, que é a versão oficial mesmo, atual, né? Então, agora é só aguardar e torcer aí pra que seja mesmo dia 14 ou antes, né? Porque a gente quer testar aí direitinho, principalmente o Minecraft Windows 10, que eu tô bastante ansiosa, certo? Então é isso, galera, o vídeo foi só pra falar a respeito dessa build 6 que lançaram hoje no dia 9, e também da provável data de lançamento da versão oficial 0.14.0, que talvez seja dia 14 de fevereiro, ou antes, ou um pouquinho depois, não se sabe. Tudo vai depender se vamos ter outros bugs a serem corrigidos, talvez, quem sabe. Pra eles, parece que tá 100% já, mas vamos depender da comunidade aí, os beta testers, que eles sempre encontram algum bugzinho ou outro pra informar aí pra galera do desenvolvimento, né? É isso. Então, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!